Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano foi um indivíduo mercadologicamente genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer pessoa se cansar e entregar os pontos. Aí entra o chamado milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente.